A CEMILE DO CORAÇÃO A CEMILE DO CORAÇÃO, POR CERTEZA! Ele aqui ó, é ele que vai, é ele que vai, é ele que vai! Disse a ele que ele ia, que na fé de Deus, que meu voto da minha família toda seria pra ele. Eu senti muita emoção e só em pegar na mão dele, pra mim aquilo ali foi a maior alegria do mundo. Isso que nós só terapoletamos, precisamos, é uma pessoa nova, bastante, com a mente aberta, super inteligente como ele. Ele vai ajudar a gente, com certeza, vai mudar, Salvador. Eu agradeço muito a sua presença na minha casa, muito obrigado mesmo. Olha, e não esqueça, eu ia comer o feijão, viu? Tô esperando você aqui, viu? Na fé! Vamos lá, 25 na cabeça! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.